Olá, nosso boletim de notícias de hoje. O governador de Minas Gerais, reeleito Romeu Zema, confirmou que vai apoiar Jair Bolsonaro nesse segundo turno. Ele também justificou à CNN que não existe nenhuma possibilidade de apoiar o PT diante dos escândalos de corrupção que ocorreram no passado. As tropas ucranianas tiveram mais um avanço que já foi confirmado pelas autoridades russas. Apesar de uma perda de mais ou menos 180 homens, os ucranianos conseguiram de forma heróica retomar outras áreas indevidamente anexadas pela Rússia. Em Angola, o governador de Luanda recebeu o deputado da UNITA, Nelito e Cuicui, para conversarem a respeito de pessoas desabrigadas na região de Luanda. Aquela grande tensão em Angola, devido às eleições ocorrerem de forma duvidosa, fez com que o país ficasse em uma situação de alerta por muitos dias. Porém, os dirigentes da UNITA tendem a acalmar o povo para evitar violência e que sua gente venha a ser massacrada pelo governo que não está disposto a negociar o resultado das eleições. A vida continua em Angola, pessoas insatisfeitas, muitas regiões onde falta alimentos, remédios e serviços públicos adequados. Nelito e Cuicui têm tentado fazer negociações por todos os lados, conversando diretamente com governos já estabelecidos, no intuito de melhorar o diálogo e conseguir alguma forma de melhorar a vida das pessoas, mesmo estando nessa situação de tão grande dúvida e incertezas políticas. Siga a nossa página e curta o vídeo, tenham todos um ótimo dia!